O melhor da putaria aqui, caralho O melhor da putaria aqui, porra Respeita, caralho É o ritmo, é o ritmo, mano Gostosinho, caralho Ela tá aradinha, ela tá foguenta Ela vai novinha, ela não perde tempo Ela gosta de putaria Ela gosta e não pica lá dentro Pica lá dentro, pica lá dentro Ela gosta de putaria Ela gosta e não pica lá dentro Ela gosta de putaria Ela gosta e não pica lá dentro Puta que pariu Tanto é zambá, zambá, zambá o piu piu Tanto é zambá, zambá, zambá o piu piu Tanto é zambá, zambá, zambá o piu piu Vai, pega, chupa, engole Aproveita que tá duro Que já já ele fica mole Vai, pega, chupa, engole Vai, pega, chupa, engole Vai, pega, chupa, engole Ela não quer saber de nada Só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta Essa barba e não é Tudo nessa chota, arrebenta Essa barba e não é Tudo nessa chota, arrebenta Essa barba e não é Ela gosta e não pica lá dentro 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 Essa geral já sabe, né? Tá na boca do pôr DJ Queijinho É o brabo de novo É o brabo de novo É o brabo de novo Gostosinho, caralho Ela é tarazinha Ela tá foguenta Ela vai novinha Ela não perde tempo Ela gosta de putaria Ela gosta e não pica lá dentro Pica lá dentro Pica lá dentro Ela gosta de putaria Ela gosta e não pica lá dentro 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 Putsa que pariu Pai, pega, te engole Aproveita que tá duro Que já já ele fica mole Ela não quer saber de nada, só quer saber de droga Tudo nessa chota, arrebenta essa barbina Tudo nessa chota, arrebenta essa barbina Tudo nessa chota, arrebenta essa barbina Ela gosta, pica lá dentro 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 Pica lá dentro